No corredor revitalizado da Avenida Beira Mar Norte, o charme se estende e encontra o Soprano Hall. Mais do que um moderno e sofisticado projeto, um modo de viver diferenciado em Florianópolis. Surpreendente por cada detalhe e pelo conjunto da obra. Soprano Hall. Sua liberdade de escolha nunca teve endereço tão certo, nem tão exclusivo. Soprano Hall. Plantão de Vendas, Avenida Beira Mar Norte, número 3974. Voa empreendimentos imobiliários. Obrigado.